Música Vamos dar uma atenção aí pra casa Grey Vai rolar a nossa primeira competição Free Fire Uma casa contra a outra A casa tá cheia E vai ter competição Esse aqui é o nosso pezoca Ele vai ser um dos primeiros contratados aí da casa Contrato, tudo certinho, vamos cuidar da carreira dele E tem a Natália ali também Nath Então a gente vai cuidar da carreira dela São meus primeiros contratados que eu tive na sua Natália aí fazendo livezinha Vou dar todo o suporte pra ela Que ela precisa, pra ela chegar onde ela quer chegar Então eu vou dar todo o suporte Pra essa galera, sabe Desde computador Desde QG, né Que é uma casa Pra galera, computador Tudo mais Vai ter jogo de futebol hoje Olha o Beto Boy Que a gente entrou na rua Contou na rua Isso aqui é os moleque do outro time Então tamo junto as meninas aí Em baixo Hoje vai ter jogo de futebol Olha o Beto, o cara mais gado do mundo Olha lá Olha o Beto Olha isso, o time é do Joãozinho Ele tem um canal no YouTube ali, olha lá Então acompanha Já joguei de futebol hoje, churrascada E eu tô investindo no futebol E eu tô investindo no futebol No meu futebol, né E eu tô investindo no futebol de Santos Comprou uma chuteirinha, pai, só pra jogar Aí, ó, vem Só que eu joguei só dois minutos, só Foi dois minutos, dois gols Não, mãe, relaxa Tá ligado Os humilhados seriam exaltados Agora a chuteira esquentou, tava fria E você, Ana, morreu? Eu fiz o gol Fez o gol Fez mesmo? Fez contra, mas foi Fez, fez contra Mas fez Mas conta, conta, conta Levou o time pra derrota, mas tá bom Mas conta, conta Caralho, não Tá lá no gol, pai? Olha a carniça aqui, a prima do Rocha Isso é um carniça, pai Deixei você fazer o gol Deixou o caralho, você nem viu a bola Fala, pai não chuta forte Chuta Sai Você nem viu a bola, né? Nem vi, ela passou aqui Fiz dois gols, dois gols bolados, afim Tocou é gol, mano Foi, pai, caiu aí? O que que foi? O cara me empurra É combinado, é combinado Com vocês Proprietário da Grof Não começa com essas palhaçadas Chupadinhas Você era reis do jogador mesmo? Que posição? Enganei, ponto esquerda O que que um ponto esquerda faz no campo? Antigamente o ponto esquerda jogava pela linha de fundo Pra centralizar a bola Pros caras que tão vindo de trás fazer o gol Hoje já não existe mais o ponto esquerda, né? Então Mas você era matador? Fazia gol ou dava gol pra cá? Ah, cara, eu enganei bem nisso aqui Enganei bem Ganhei Ganhei Por que que você não vende shorts pra jogar? Vai jogar pra mim Só tem tudo aí, pô Vamos jogar então, meu time Você não me esperou? Não, já entrou Você não me esperou? É das duas às quatro Vamos esperar, você chegou agora Vai jogar com nós? Bora, vamos jogar Vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aí Esse goleiro carniço aí, ó Ciro, você jogou bola há quanto tempo profissionalmente? Ah, nove anos Nove anos Eu vou pedir pra você dar uma dica, ó Esse menino aí, ó Sinalizar ele Vou jogar com ele Vai isso Mesmo time Mesmo time Você já foi empresário, já com o jogador? Já fui Parou por quê? Ganhou muito dinheiro? Hã? Ganhou dinheiro? Que enganei Caralho Deu pra, deu pra, tipo, encher um porquinho de moeda Então você vai na liga E hoje, você acha que Como é que você, tipo assim Você pega um cara Dezenove anos É velho pra jogar? Ah, hoje em dia já Só se o cara realmente for muito Tiver muito futuro Que vale a pena Porque com treze, quatorze anos É que você tem que pegar os moleques na cena Entendeu? Sabe qual é a dica que eu dei pra ele? Ele gosta de futebol Ele ama futebol Fazer um canal de jeito de futebol Apesar que tem aí Já tem, né Tem o Impedidos Com o Fred Aí com o Bolívia Com os caras que eu acompanho há muito tempo Eu acompanho o Desimpedidos Quando os caras tinham Trinta mil seguidores Inscritos, né Você ajuda ele Ajudaria ele Nessas duas partes Montar um canal E jogar Não, montar canal Quem tem que ajudar você Não, mas aí você tem os contatos, pai Mas é isso Mas você tem contato Contato, tranquilo Jogar ele, tipo Um jogador ou outro Falar um pouquinho da sua carreira No primeiro vídeo, sei lá Ó Pelo menos o humilde E força e vontade ele tem, pai Vamos lá Cadê ele, né Ó, Ed Dá um tchau aí, pai Dá um tchau pra torcida Chama pra torcida Agora tu short, pai Ele vai jogar Valeu Como que você tem coragem de tirar foto com ele, pai? Por que que você quer tirar foto com ele? Porque eu sou fã dele Ele joga o que? Todo mundo joga free fire aí? Qual foi a chave que você empinou pipa? Vocês nem empinou a pipa, mano Não empinou a pipa esse ano, velho Não empinou nada Rodou um peão Rodamos Joguei bolinha de gude nunca Nunca Bolinha de gude só no ano Hã? Última vez que o outro foi Galão mesmo É nóis, manozada Tamo junto Manozada do free fire Tô brincando na bolinha Agora vou no canal do Renan Tô brincando na bolinha Rapaziada, hein? Última vez que o outro foi Eu falo pra você Tenha um pau pequeno Baixa aqui e vem ver É nessas ideias que os caras se consomem Várias mina grata e ele quer me mostrar o pau pra hoje Fala pra galera quem é tu, pai? Ah, sou o Joãozinho, tá ligado? O U Joãozinho, pai? Da onde veio o U? Ah, mano, porque meu apelido era Joãozinho Mas aí o U veio só pra dar um diferencial Mas aí acabou pegando Não, mentira, foi pra caber no Insta na época Ah, mas é Joãozinho Você tem quantos milhões aí? Ah, tem 7 milhões no YouTube 6 milhões no TikTok E 4 milhões no Insta E o que você veio fazer hoje? Mostrar os meninos aí, ó Talento do moleque aí, ó O que vocês fazem da vida, rapaziada? Joga free fire, mano A gente é o time da DB Que abraçou a gente aí Na OZ aí Mostra Então vocês são profissionais de free fire Profissionais de free fire E vieram dar um... Vieram brincar com os caras aí, mano E aí, o que que deu? O que que você achou, rapaziada? Pô, os caras jogam bem, mano Dá pra encarar alguma coisa, né? Dá, dá Dá, dá Nós quatro emulador Os caras mobile E bateu de frente, pô É, tem essa também, rapaziada Foi um 4x4 Só que tinha mobile Ah, mas também tem noção de jogo, né? Não é porque é mobile aqui Não, não, mas foi outro É, então os caras querem menosprezar Que vocês ganharam aí, pai, ó Foi disputado É nada, humilde, 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 humilde Jogaram bem, pois Jogaram bem, pois Jogaram bem, pois É outra coisa Produzir conteúdo Treinar Dá hora os moleques jogar Tendo uma disputa, assim, tá ligado? Ter um nervosismo Porque imagina um campeonatão, mesmo O que que é o... Falta mais um do seu time, né? É, o... Então são 4x4, é isso? 4x4 Legal, curtiram a casa aí, pô Vamos lá comer churrasco lá Vai levar os meninos pra comer churrasco aqui ou não? Vamos lá, gente Passa lá agora Estamos só guardando os PC É isso? É isso E aí, curtiu a casa, rapaz? Curtiu o dia, jogamos bola lá hoje Da hora, mano Da hora mesmo Projetão Grande Se quiser vir mais vezes aí, pô É a gente invadir lá o... Fala lá na Debb, né? Fala lá na Debb, mano Fala com nós lá Então é isso, galera A união no Free Fire, rapaziada Esse moleque puro aí Não tá jogando pra fazer rivalidade Pra provar quem é melhor Quem é pior Quem nada, mano Hoje em dia Hoje vocês ganharam Amanhã vocês podem perder, tá ligado? E é isso É mais pra gente se unir mesmo Aprender junto Ainda mais se são dois times iniciantes aí Então vamos pra cima Colabzinha, né? O timezinho que tá começando agora Vamos bater a foto agora Todo mundo ali, galera Daqui a pouco vamos amassar O time de hoje também É isso aí, pô E aí, pai Você quer dar musculação Vendo essa reviravolta aí No mundo do... Mano Eu sou suspeito Porque sabe o quanto eu gosto De game Eu sou amigo De vários profissionais de CS Pô, Renan Você nem aguenta segurar o celular O tamanho da sua mão É, então Você é louco Não, mas, mano Eu gosto muito de game Mas o futebol dele tá lento, tá não, pai? Ô, meu Deus Tá cansado Você também tá cansado, viu? Eu carreguei vocês Mas eu amassei Eu vou te falar Fez os dois gols da final É, lógico Fiz três gols no último jogo Mas eu fiz um gol nosso também Bora aí, pai Você conhece a casa? Bora Bora Gostaram, pai? Gostaram, mano E o Beto, joga bem? É, o Beto só gadiou, mano Por quê? Não jogou A internet tava lagada Passou pro Nogueira O Nogueira entrou no lugar do Beto A internet tava lagada no X1 dele Mas só ficou gadiando Só gado, ó Só gado Só gado Só gado Rolou beijo no vídeo dele No canal da Guaix Gadi Só no gado Rapaz, é desse fone, né? Tá ligado E aí, nosso Investidor Proprietário da Gruff O que você acha aí, pai? Não, para com isso aí, mano Isso aí dá rolo É sério Para com essa palhaçada Tem nada aqui de dono De lugar nenhum Eu não sou dono nem da minha vida É dono, é dono É humilde, é humilde É humilde Tchau, tchau, patinhas Mano, foi vídeo Vai vídeo do Beto ali, irmão Caraca, o Beto Já não ia, velho Foi, Beto Que foi? Que gado, pai Tá conversando com a sua amiga aí, ó Eita, o Patrícia, curtiu, pai? Oi? Curtiu? Parabéns, parabéns Você sabe que você faz parte disso, né? De coração, parabéns Pode falar aqui o que? Você me ajudou? Não Então, parabéns Porque, cara Você está mudando realmente a concepção disso Você sabe que eu falo para você diretamente Eu não preciso falar na mídia nem nada Sempre digo as coisas diretamente para você E quando você fez a mansão maromba Eu disse para o seu filho do Guru Que está de maromba Isso aqui não tem nada E hoje você fez Está transformando a mansão maromba De maromba, né? Fez academia Está levando atleta lá Tendo uma postura diferente Está amplificando game, hype, etc E você é o pai das mansões, cara E será sempre o pai das mansões E parabéns Fico satisfeito de ouvir isso De uma pessoa que eu admiro Parabéns Parabéns Obrigado Tamo junto sempre E a porta, vai liberar, pai? Pode, pode Quer alugar na ONU? Toma Olha a pureza, ó Qual a dica que você dá para a galera Para tomar a porta? Cara, trabalhar Trabalhar E não ter preguiça de trabalhar Assim, as pessoas reclamam muito O tio trabalha há 10 anos E trabalha para caralho E não sai do lugar Ele está errando no quê? Na ambição Ter ambição Não necessariamente você precisa Passar por cima de ninguém Você precisa fazer o errado Você precisa prejudicar as pessoas Ter ambição é você acreditar Que você pode chegar E que você pode ter o que você quiser E aí você focar naquilo E através disso você buscar Então as pessoas confundem ambição Com ganância São coisas diferentes Então você ter ambição É um motivo Para você ter A motivação para chegar É isso Palavras do nosso Senhor da Globo Para Está dormindo aí, Sérgio? Morreu Está indo para onde? Para casa Qual das? Com a mão de somarão Está indo com a mão de somarão? Uhum Está vivo aí? Nosso editor aí Da Anson Gray Está olhando para o Anson Maroba Passei o final de semana Dedicando ao game Recebemos hoje A visita De outra casa Gamer De outro time E Nosso time se deu bem? Você nem viu Seu time se deu bem? É Hoje no campeonato? É Uhum Passei Deu bem? Deu bem? Perdeu Claro que não viu Nós perdemos de 4 a 7 Foi isso? Acho que foi Então Treinar São bons São profissionais Na realidade São meninos que Já Isso Já tem um time Tudo mais Então estamos começando Estou com 18 18 dias de casa De time Estou negociando aí Um time de Free Fire Pro Uma parada bem Não digo contrato milionário Mas uma negociação Bem forte mesmo Estamos falando Por Posso falar nomes Mas estamos negociando Estamos negociando Então estou indo para São Paulo Hoje eu tenho a gravação Porque o canal do canal Matheus Massafera Ele me chamou Para gravar Tomara que ele não Entre em assuntos Polêmicos Porque eu não quero mais Receber bloqueio Estou bloqueado Um monte de gente Não quero mais receber bloqueio Então Partiu Hoje eu tenho O seguro do carro Também Que vai fazer A vistoria E vamos meter Marcha nos trampos Em São Paulo Mansão Maromba E vamos por Vamos por